Quando o assunto é a aposentadoria do Anderson Silva, a última semana foi das mais confusas. De um lado, o Dana White garantia de pé junto que tinha um acordo firmado com o brasileiro e o Ryan Hall seria a sua última luta. Do outro, o Spider enfatizou em dezenas de entrevistas que essa de fato seria a sua última luta. Mas no UFC, o preparador físico Rogério Camões adicionou que o cara não ia parar, que estava muito bem fisicamente, um garoto e etc. Aí apareceu o joinha, empresário dele, que disse na AG Fight que não existia chance de ir para qualquer outro evento. O cara ia se aposentar no UFC e entrar no Hall da Fama. Bom, como eu disse, confuso, mas tudo claro dependeria do resultado da luta contra o Hall. Só haveria qualquer tipo de clareza depois disso. Se Anderson tirasse onda e nocauteasse um top 10 dos médios perto de completar 46 anos, de repente o próprio Dana White teria interesse em mantê-lo. Mas também avisei aqui no canal e quase 100 mil pessoas escutaram que em caso de nova derrota, o presidente não pagaria de novo bolsa milionária para ter que catar adversário que ele possa vencer ou que seja competitivo, que não vá nocauteá-lo e encarecer o custo de Fight Night. Como sabemos, Anderson Silva levou dois knockdowns e acabou nocauteado por Uriah Hall no quarto round do encontro ontem à noite. Adicionem aí o fato de que ele tem uma vitória em quase oito anos e o cartel no período consta. Sete derrotas, uma vitória e um no-contest por causa de doping. Para mim já estava bem clara qual seria a postura do Dana White, mas confesso que a contundência me surpreendeu um pouco. Abre aspas. Uriah Hall é um dos lutadores mais tímidos do UFC. No segundo round ele soltou um total de 11 socos. Se o Anderson estivesse lá com outros selvagens da categoria, ele teria mais problemas. Quando a luta acabou, ele nem conseguia ficar de pé. Ele teve que fazer a entrevista sentado. Eu cometi um grande erro e não deveria ter deixado ele lutar hoje. Ele é uma lenda do esporte e da empresa e só por isso fiz algo que discordo. Eu sabia que estava certo e hoje provou isso. Anderson não deve lutar nunca mais. Se para alguém ficou qualquer tipo de dúvida, entrevista exclusiva à ESPN, ele ainda desenhou. Abre aspas. Se ele quiser lutar de novo, não será no UFC. Já na entrevista pós-luta, falando com o ex-rival Michael Bisping, Anderson, com o rosto bem machucado, o que é raríssimo na carreira dele, reforçou mesmo naquele momento de frustração e fragilidade que não está aposentado, que teria que voltar para casa, conversar com a família e pensar. Abre aspas. É difícil dizer que é a minha última luta, porque esse é o ar que respiro. Fiz isso a vida inteira. É até poético e triste ao mesmo tempo essa incapacidade de se desapegar da sua paixão, mesmo quando ela pode literalmente te matar. Nas redes sociais, claro, muitas homenagens a um dos mais brilhantes lutadores de todos os tempos. O campeão Israel Adesanya, que estava presente, emocionado, quase não conseguiu conceder uma entrevista pós-luta. Mas uma reação específica captou a minha intenção e acho que é exatamente tudo o que o Anderson Silva pensa e o que ele gostaria de ouvir. Abre aspas para Conor McGregor. Como eu disse na resenha após luta, até o terceiro round, Anderson Silva estava muito bem, competitivo e a derrota foi para um top 10 do mundo, nove anos mais jovem. Se o adversário fosse de idade similar e obviamente também não estivesse mais no auge, o Spider ontem provavelmente teria tirado onda. Para ser bem claro, no Bellator contra Chael Sonnen, Tito Ortiz, Quinton Jackson, Fedor Emelianenko ou no One FC contra Vitor Belfort, por exemplo, ainda tem muito jogo. Eu pessoalmente gosto desse tipo de esticada de corda, de esticada na carreira. Vocês sabem bem que não, mas é exatamente isso que acho que vai acontecer. O cara vai dizer que quer continuar lutando, Dana White vai liberá-lo do contrato e ele vai atrás de competição compatível, como disse McGregor. E nesse caso específico, não é só o vício pelo esporte, pela adrenalina e a tensão que o mantém no jogo. Anderson tem alta demanda ainda, pode faturar facilmente alguns milhões com super lutas. Porque por mais que ele tenha apostado hoje, que está se despedindo de uma vida inteira dedicada ao esporte, acho que cedo ou tarde a coceira aparece e uma oferta tentadora estará em cima da mesa. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o Anderson Silva? Será que, por exemplo, a família pode fazê-lo mudar de ideia, tirá-lo dos cages, né? Ao longo dos anos, seus filhos já pediram para ele parar algumas vezes ou não? De repente, ele pega até o vencedor de Roy John Jr. vs. Mike Tyson no boxe, né? Uma luta que vai rolar agora no final de novembro. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, eu analisei a luta. Anderson Silva vs. Uriah Hall, em que o homem ambulância nocauteou o brasileiro ex-campeão do mundo no quarto round. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.